E agora a gente mostra uma história de superação. Em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, um paratleta tem vencido as limitações diariamente e colecionado vitórias no jiu-jitsu. A relação com o mundo esportivo não é de hoje. Antes de começar a se aventurar pelas artes marciais, esse jovem guerreiro já se interessava por outras atividades. Para jiu-jitsu eu entro na minha vida em outra modalidade. Quando eu estava iniciando os trâmites para iniciar no tênis em cadeira de rodas, eu já conhecia o professor Álvaro, meu amigo há muito tempo, e o professor Álvaro foi uma das pessoas que me auxiliou na aquisição da cadeira de rodas para a prática do tênis. Naquela oportunidade ele já me fez o convite para fazer parte da equipe e eu acabei não aceitando porque eu tinha um certo preconceito com relação ao impacto que tem o jiu-jitsu. Mas ao ver o potencial do Alisson, o Álvaro decidiu insistir. Após algum tempo, os dois se tornaram um aluno e mestre. Esse projeto para jiu-jitsu faz parte de um projeto que a gente tem já há cinco anos, que é o projeto legítimo atleta. E a gente fala que aqui dentro ninguém tem limitação, todos nós somos iguais. A partir, desde o nosso uniforme, todo mundo usa um uniforme, então não tem esse negócio de PCD, de pessoa com deficiência aqui dentro. Todo mundo treina igual para igual e é pau a pau, como eu falei antes. Os treinos foram evoluindo e o Alisson começou a participar de competições. Mais do que estar presente nos campeonatos, ele também se mostrou um prodígio, conquistando muitas medalhas. Hoje, no total, entre todas as modalidades que eu tenho, que eu competi, também competi no handball, tenho um total de 20 medalhas. No jiu-jitsu, 16. Isso em quatro anos de esportes. Mas apesar da experiência, toda vez que ele sobe no tatame, a sensação é a mesma. É sempre um frio na barriga, é sempre aquela sensação de que é a primeira vez. A gente sabe que a rotina de treinos é uma, mas ali na hora do vamos ver, na hora da competição, eu sou bastante competitivo, sempre dá um friozinho na barriga, aquela sensação de estar fazendo o nosso melhor, mas sempre com uma cautela até para não acabar se machucando e perdendo tempo em reabilitação. A condição de mielo-meningocele provoca uma maior debilidade nos membros inferiores. É por isso que os treinos precisam ser adaptados. A gente procura adaptar o jiu-jitsu convencional na classe dele. Então, obviamente, são técnicas totalmente diferentes, que são aplicadas no jiu-jitsu convencional. Embora já tenha conquistado muitos motivos para se orgulhar, ele ainda tem um sonho. O sonho máximo do auge para mim, independente de premiação ou de medalha em si, é disputar uma Paralimpíadas um dia. Eu acho que é o carro-chefe de sonho de qualquer para-atleta, independente da modalidade. Hoje o para-jiu-jitsu ainda não é um esporte paralímpico. Estamos na torcida para logo ser incluído no programa paralímpico para o para-jiu-jitsu, mas se eu posso dizer que eu tenho um objetivo, um sonho máximo, uma meta, é disputar uma Paralimpíadas. Isso é, eu acho que é meio que unanimidade no meio dos esportes adaptados.